Olha, será discutida hoje em audiência pública na Assembleia Legislativa, a autonomia financeira da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o reitor em exercício da UERN, o professor Aldo Gondim, para a entrevista aqui no RN Noir. Bom dia, reitor. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes do RN Noir. Um bom dia especial para a comunidade uerniana, principalmente a que reside aqui em Natal, na Grande Natal. É um prazer estar aqui para falar da nossa Universidade. Hoje é um dia considerado muito especial para a administração da Universidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente da importância de se ter essa autonomia financeira para a manutenção da unidade. Com certeza, hoje é um dia muito especial. Mas para falarmos do momento, do dia de hoje na Assembleia Legislativa, nós temos que voltarmos um pouquinho no tempo e falarmos um pouco da Câmara Municipal de Mossoró, que constituiu uma comissão parlamentar para defender, ou seja, em defesa da Universidade. E, dentre proposta essa comissão pelo vereador Francisco Carlos, que é professor da Universidade também, e, nessa comissão, a deputada Larissa Rosado também se propôs a participar. E a primeira ação externa de Mossoró é essa audiência pública, que hoje acontece na Assembleia Legislativa, com a proposição da deputada Larissa Rosado. O que é que muda na prática para a administração da Universidade? É interessante. Há três anos e meio, nós assumimos, professor Pedro Fernandes e eu, assumimos a gestão da Universidade, e recebemos da gestão anterior do professor Milton Marques de Medeiros, um projeto, a proposta de autonomia financeira. Isso veio constituindo, se construindo ao longo do tempo. Quando nós assumimos, pegamos todos os dados recebidos e atualizamos com uma outra comissão. E esses dados hoje estão configurados em um documento rico, né, para propor essa questão. O que é que realmente muda nessa situação? O orçamento da Universidade, o orçamento é uma peça. O financeiro é algo distante disso. O que muda? O que muda é que, a partir do momento da nossa autonomia financeira, nós vamos receber, estamos propondo o mesmo valor que nós recebemos atualmente de orçamento, não alteramos, mas que ele seja repassado para a Universidade administrar, porque sai daquele engessamento, né, a gente executa o serviço, envia para a Secretaria de Planejamento, para a efetivação do pagamento, mas nem sempre, nem sempre o financeiro traduz-se o orçamento. Então, fica muito complicado. A partir do momento que nós recebermos esse percentual para a Universidade, e nós passamos a administrar esse recurso, com certeza nós vamos ter como priorizar e vamos ter como formalizar o funcionamento da Universidade como um todo. Hoje, então, a Universidade recebe uma promessa de orçamento que nem sempre o financeiro consegue executar. Vocês, às vezes, acabam se planejando com uma promessa que não é cumprida. Como é que está a questão do repasse hoje do governo do Estado para a Universidade Estadual? Na realidade, não é uma promessa. É um documento aprovado, é um documento legal, aprovado pela Assembleia Legislativa, e nós não podemos aqui dizer que a culpa é exclusiva do governo. Nós temos uma crise estabelecida, não só no Estado, mas no país inteiro, né, que isso vem dificultando muito o funcionamento das instituições públicas. E, realmente, quando nós aprovamos o orçamento, nós temos a convicção que vamos ter os recursos para implementar as ações da Universidade, mas nem sempre isso ocorre, né. Se nós definirmos esse percentual através da nossa proposta da autonomia financeira, e nós recebermos isso, nós vamos ficar o quê? Não importa o valor que nós temos, mas nós vamos saber como priorizar para poder executar. Então, nós vamos ter um plano de ação mais real dentro da própria Universidade. E aí, só para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do que hoje não é possível se fazer ainda, mas que com a autonomia, com certeza, vai ser possível se fazer na questão de investimento e até mesmo na interiorização da UERN. Nós temos, é público, né, que a Universidade, ela atua hoje nos 167 municípios, com instalações físicas, né, em 17 municípios. O campo central, que fica em Mossoró, os cinco campos avançados, e 11 núcleos de educação superior espalhados em todas as micro-regiões do Estado. O que vai acontecer, principalmente, na questão dos campos avançados do campo central, é que nós vamos definir o funcionamento da nossa Universidade. O que é o seguinte, a gente não pode, não tem concreto, determinada ação, você garantir que ela vai ser concluída, porque nós não temos o poder de orçamento. O nosso recurso, ele vem do alto financeiro, ele é liberado, apesar de aprovado pelo governo, aprovado pela Assembleia, mas ele vem dependendo do financeiro, que realmente é extremamente complicado. Hoje, para quem administra os bens públicos. É isso, agradeço a entrevista. A gente que agradece, queria ter muito bastante para falar da Universidade, né, porque a coisa é muito, é muito bonito falar da Universidade. Mas oportunidades, outras oportunidades terão acontecido. Ou coisa boa, que assim seja bem feito. Então, vamos lá.